Aê galerinha, ó Aqui tá virando a oficina do Brasil, ó Pampa do Brasil Ó o doido correndo lá já, ó Ó lá, ó A pampa do Brasil A bobinha do Brasil, ó Ó que coisa linda Vai vendo, ó Lá do Vila Azul, ó Ó que chique Adesivinho furado Dá pra ver daqui pra lá, normal Coisa mais linda, ó Tá aí, ó Da onde que é? Aí bonita Coisa linda Adesivo pra bobcat Coisa linda Agora vamos lá na caminhonete também, ó Ó Olha aqui Essa é a mais bonita de todos, ó Que chique, ó Aqui o sistema é bruto, filho Mas é brasileiro Tá aí, ó Precisando Precisando Coloca o telefone 988070139 Aí bonito Qualquer coisa, volta o vídeo aí E escuta de novo DDDD17, tá Tchau, obrigado